E aí pessoal, estamos começando hoje mais um vídeo do canal Paradoxo e galera, no vídeo de hoje eu quero falar de uma coisa aqui que acabou acontecendo na minha conta e que eu imagino que também deve ter acontecido com bastante gente aí e eu quero dar uma comentada, eu estou falando das recompensas que a Google Play está distribuindo, beleza? Na verdade eu não tinha notado isso, quem notou foi o meu irmão que ele também usa essa conta no celular dele e ele notou que a Play Store tinha me dado R$3 em créditos para poder gastar em compras aqui na minha conta, ou seja, ganhei R$3 que eu poderia utilizar em qualquer aplicativo e para poder ver isso é bem simples, eu vou abrir a Play Store aqui e olha só, aqui no canto se eu clicar nesse botão para aparecer os dados da minha conta eu tenho uma conta ali que ela tem disponível as recompensas, você pode descer por aqui e vir aqui em conta e eu tenho algumas outras contas ali que elas não tem essa opção habilitada ainda, então de vocês vale a pena consultar para ver se existe essa opção lá eu vou vir em conta, como eu já falei tem várias contas e não são em todas que esse recurso ficou disponível, apenas em uma e olha só, aqui eu tenho algumas coisas e eu tenho a aba de recompensas, que uma vez que eu cliquei e estou aqui dentro olha só o que aparece, R$3 de crédito para qualquer item no jogo ou aplicativo, se eu clicar em adquirir item ele vai me dar uma pequena descrição falando que isso aqui vai expirar realmente no dia 31 do 7, daqui dois meses mais ou menos e que eu tenho mais ou menos um mês para poder resgatar bom, aqui é até onde eu entendi, é uma oferta válida para participantes selecionados com base no seu histórico de compra eu realmente não fiz muitas compras nessa conta, eu devo ter feito umas 3 no máximo aí, que realmente fiquei com elas deve ter umas 10 aí que eu fiz e acabei testando e acabei devolvendo o app, onde eu falo um pouco mais sobre isso e foram compras baratas cara, nada muito caro, mas se você já fez alguma conta ou respondeu aquelas pesquisas do Google Red Wars vale a pena dar uma olhada para ver se você tem esses créditos disponíveis porém, até onde eu entendi eu poderia utilizar isso se eu clicasse aqui em comprar agora tanto é que eu até gravei um outro vídeo, onde eu realmente mostrava essa parte porém se liga só, eu vou pegar algum aplicativo aqui que seja pago e nesse momento galera, eu ia falar para vocês que eu não tinha conseguido utilizar esses créditos porém eu estava editando o vídeo e novamente eu tive uma ideia de testar outra coisa e olha só, na verdade eu tinha interpretado mal, na edição eu reli melhor aquele negocinho ali e o que acontece é que você pode usar aqueles créditos não para comprar outro aplicativo mas sim para utilizar ele dentro de transações de outros apps e para poder demonstrar isso, eu vou usar aqui o PowerDirector mas pode ser qualquer aplicativo que tenha uma compra lá dentro como por exemplo um Clash of Clans, um King of Thieves, seja como for então como funciona? Você vai ter que procurar uma parte aí do aplicativo que realmente exija que você faça uma compra lá dentro nesse caso aqui, esse é um editor de vídeo que ele vende transições aqui dentro então se eu quisesse obter mais, no caso de vocês seria notificar a parte de comprar aquele item do jogo ou do app e aí eu vou clicar aqui, ele vai me dar a opção para poder comprar e como o valor aqui é acima de 3 reais, se liga só se eu vier aqui em compra agora, ele vai mostrar aqui um meio de pagamento que eu já tenho registrado de antes e eu não vou pagar os 7,49 eu vou pagar apenas 4,49 porque é justamente o preço menos os 3 reais de crédito que eu tenho da Google Play o que é realmente uma coisa bastante interessante que você pode sim utilizar para outras coisas então vê aí se você ganhou esses créditos, pode ser até mais e você pode utilizar eles para poder comprar alguma coisa lembrando que tem que ser alguma coisa dentro dos aplicativos aí então faça sua escolha bem, beleza? Bom galera, basicamente esse daqui foi o vídeo de hoje eu espero que tenha ajudado vocês porque eu sei que muita gente estava com esse problema e se ajudou, não se esquece de estar deixando o seu like se por algum motivo aí você não gostou do vídeo, achou que tem alguma coisa errada que a gente merece o dislike, meu, deixa o dislike comentando que a gente pode estar melhorando para você jovem aí que está me vendo falar mais devagar nos vídeos cara, eu vou ser orador da minha turma na faculdade lá daqui uns dois meses então eu estou tentando falar mais devagar nos vídeos como uma forma de treinar para não falar 300 palavras por segundo que nem eu costumo falar então qualquer coisa, já diria alguém aí eu lhe sigo nos comentários acelero o vídeo para duas vezes aí para 1.5 que pode acabar ajudando, beleza? Bom, basicamente esse daqui foi o vídeo de hoje manter a calma, joguem o jogo falou e até mais! Bom, basicamente esse daqui foi o vídeo de hoje